Então vem, então vem, vem só É o CL no beat, é o crime É o Veloso do Cacique Dentro do carro, o bagulho é doido Senta com a buceta, pois boy dá rodada e fogo Ela faz biquinho, pra eu dar beijinho Nego, nego no peitinho, eu vou morder o seu grelinho Vou chupando o seu grelinho, bem devagar Só putaria que eu mando pra ela, doa e sete, vai e concorda Só putaria que eu mando pra ela, doa e sete, vai e concorda Tá falando que tem gente em casa, não sei o que lá Senta aqui, corra, escala, corra, escala, corra, 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 corra... Espera a hora de passar, eu brinquei A fica de pau, ela senta, capa, 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 capa... Vai senta, 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 senta no latinho, vai senta, senta, senta... Só princesa que eu mando paela, isso aí sempre vai em papada Ninguém tá aguentando com ele não, ser ele no beat Bebezo não, toneladas Dentro do carro, o bagulho é doido Senta com a buceta, pus boy na roda de fogo Ela faz biquinho, pra eu dar beijinho Dago no peitinho, vou morder o seu grelinho Vou chupando seu grelinho bem devagar Só putaria que eu mando pra ela, o R.I. cê te vai embal Só putaria que eu mando pra ela, o R.I. cê te vai embal Senta aqui com a rascada, centa, centa, centa Vem senta' no nó Senta, fica Raza, fica Raza, fica Raza, fica RazaRaza O cara é de maçar, eu canguei Ó Senta, faça babenti Tá, bica de porta, cê tá, cataca Pinta, suisse, pravei Pois enta, senta, senta Senta, senta na entrepada Só punaria que mando paela pipa em ficas, ca posada Só punaria que mando paela pipa em ficas, ca posada Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Bebezo não, tonelada Safado